Nada te perturbe Nada te espante Tudo, tudo passa Só Deus não muda A paciência tudo alcança Nada te falta Com Deus no coração Só Deus, só Deus te basta Nada te perturbe Nada te espante Tudo, tudo passa Só Deus não muda A paciência tudo alcança Nada, nada te falta Com Deus no coração Só Deus, só Deus Que Deus te possa Nada, nada te perturbe Nada te espante Tudo, tudo passa Tudo, tudo passa Tudo, tudo passa Deus te basta